Seja bem-vindo ao programa Análise Tática, obrigado pela tua companhia, siga seguindo a gente, dando seus likes, se inscreva no canal, comente, porque o nosso programa ele é muito mais do que futebol, nós vamos passear por outras modalidades, por isso para trazer pessoas de renome do futsal também, Sandrinho, campeão mundial em 1996 com a seleção brasileira, podemos dizer, Sandrinho, que esse foi o título mais importante da tua carreira e obrigado por participar com a gente aqui do programa Análise Tática. Bom dia a todos, obrigado a você, Felipe, pelo convite, é um prazer estar participando do programa com vocês, com certeza, 1996, um ano inesquecível para mim, o ano do título mundial com a seleção brasileira de futsal na Espanha, eu acho que foi o ápice da minha carreira, a conquista mais importante da minha carreira, sem dúvida nenhuma. Todo jogador sonha em chegar na seleção brasileira, em disputar um mundial pelo seu país e eu, graças a Deus, consegui e pude ser campeão com aquela geração de ouro de 96. Uma geração que marcou história, mas eu aposto que você se influenciou, todo mundo que desenvolve uma modalidade tem as suas inspirações. E lá na década de 80, você, garotinho ainda, ia aos ginásios, ia acompanhar o futsal de perto? Eu sei que você tem uma boa história do primeiro título mundial com a seleção brasileira. Com certeza, eu comecei a jogar futsal aos 7 anos de idade, né? Então, acompanhei toda aquela geração dos anos 80, que foi onde começou, passaram jogos ao vivo na Globo, na ração do Luciano Duval, então foi um mundial marcante. Eram Douglas e Jackson, principalmente, tinham outros grandes jogadores, Panza, Beto, goleiro, Leonel, Kaká, Mauro Brasília, Paulinho Rosas, Miral. Foi num domingo de manhã, inesquecível para mim, eu tinha 9 anos de idade, e fui com meu pai e meu primo até o ginásio do Ibirapuera. Naquela ocasião, o ginásio do Ibirapuera, lotado, jogaço. Na época, não era nem futsal, era futebol do salão, 1x0, gol do Jackson. Um jogo muito difícil aí, então aquilo marcou na minha história, e ali eu comecei a acompanhar e a seguir os meus ídolos da época. Vou tentar botar você numa sinuca de bico, não sei se vou conseguir ou se você vai se sair bem, porque já foi comentarista da TV Globo, enfim, fala bem, o homem é rápido no raciocínio. Dizem que no futsal, lá na década de 70, Serginho, Carioca, é isso? Foi considerado o Pelé do futsal. Aí, na sua geração, nós tivemos Manuel Tobias, que era considerado também um craque. E hoje, que é uma unanimidade, Falcão. Dá para dizer, dentre esses três, quem é o melhor de todos os tempos? Cada um no seu tempo, cada um na sua geração. Vou falar um pouquinho de cada um. O Serginho, Carioca, para muitos, o Pelé do futebol do salão, na época futebol do salão ainda, um jogador fantástico, um jogador que veio do Rio de Janeiro, do Vila Isabel, mas fez história na equipe do Palmeiras, São Paulo e na seleção brasileira. O Manuel Tobias, eu posso falar tranquilamente, que foi um jogador que jogou na minha geração. Vivemos muitos anos e tivemos muitas conquistas juntos na seleção brasileira. Um jogador completo, entendeu? Um atleta. O Manuel conseguia exercer bem todas as funções, entendeu? O Manuel jogava de bec, jogava de ar, jogava de pivô. O Manuel marcava, passava, finalizava, fazia gols muito importantes. E o Falcão, hoje, uma unanimidade, né? Eu acho que até por tudo que ele conquistou, por tudo que ele fez, pelos números dele, né? E por conseguir aliar essa genialidade, esse malabarismo, essas coisas fora do normal que ele faz com a bola, com as conquistas e com os gols, eu acho que o Falcão, hoje, é tido como o melhor jogador de todos os tempos. Eu acho que com todo o mérito aí, porque ele fez por merecer isso aí. Hoje você dá aulas, né? Aqui na capital paulista. Nós estamos, por isso, aqui numa quadra de futsal. Mas eu sei que você é um cara que gosta de resenha, tem histórias. E que quem te trouxe aqui, pra esse mundo aqui, onde nós estamos, pelo menos nesse clube, nesse centro de treinamento, é uma pessoa especial e que tem uma ligação muito boa. E fez questão, quando eu falei, ó, vou entrevistar o Sandrinho. Ah, é? Vou fazer questão de mandar uma pergunta pra ele. Vamos acompanhar. Fala, galera, do Análise Tática. Ale Oliveira no comando, mandando um abraço pra vocês. E falando com o meu amigo Sandrinho, meu parceiro, meu irmão. Sandrinho, conta aquela história lá do Impa Center, quando a gente pulou a janela lá, que teve um problema lá, ficamos até afastados, que lá não pegou bem pra nós, hein? E eu queria fazer uma pergunta pro Sandro. Quem foi o maior jogador de futsal que ele conheceu? Tecnicamente, tô falando, não tô falando nem de apelo, mas o maior que ele já viu. Um abraço, pessoal. Valeu! Ale Oliveira é o mito barra monstro, o homem dos decretos. Todo mundo espera, sexta-feira, pra ouvir o decreto desse homem, parceirão. Trabalhamos juntos nos canais ESPN. E é o irmãozão seu também, né, Sandrinho? Começou no futsal, nós jogamos futsal, futebol de campo junto. Nossas famílias são muito próximas. Somos padrinhos de casamento. Enfim, o Ale é um cara que eu adoro, que eu convivo há muitos anos. E fico muito feliz com todo esse sucesso que ele tem hoje aí, porque é merecido. Quem conhece o Ale, convive com o Ale, sabe o quanto ele é merecedor de tudo isso aí que vem acontecendo na vida dele. E é um cara que não tá ali por acaso, não. É um cara que jogou futsal, futebol, então conhece e sabe do que tá dizendo. E essa enrascada aí, que vocês pularam janela, cara, que eu achei que só o Ale aprontava dessa, mas ele leva os amigos junto pra essas histórias. Então, Felipe, eu e o Ale temos várias histórias, né? Essa aí foi uma delas. Porque, como eu disse, a gente sempre jogou muito, teve uma proximidade muito grande. Essa história, a gente tava jogando com a General Motors, num torneio lá em Arapoti. Na época, a Impacel era uma das principais equipes do Brasil, né? Com vários jogadores de seleção brasileira. E a GEM foi convidada para participar de um torneio lá. E nós távamos no hotel. Na época, nós, muito jovens, né? 18, 19 anos ali. Tinha acabado de entrar na faculdade de educação física na FMU. Os dois carecas, né? Bicho, na época, tinham raspado os nossos cabelos. A gente já tem uma semelhança física. Imagina os dois carecas, né? E aí, nós à noite no quarto, ele não tinha muito o que fazer. E resolvemos dar uma escapadinha, dar uma saidinha, né? Só que, infelizmente, quando nós távamos saindo, fomos vistos pelo supervisor na época, o Reinaldo Simões, né? Que deixou a gente sair. No momento, não falou nada, tudo. Mas no outro dia, quando acordamos para tomar o café da manhã, para a nossa surpresa, quando chegamos para pegar a nossa roupa com o roupeiro, o roupeiro falou, não, vocês não estão no jogo hoje. Vocês estão fora. Mas como? Não estamos no jogo. Um jogo importante. A gente ia jogar a final da competição com a Impacel, que era a principal equipe do país na época. E o Reinaldo acabou deixando eu ali de fora, porque ele disse, é, ontem vocês pensam que eu não vi, mas eu vi vocês pulando a janela para sair. Enfim, não foi nem para sair, porque quem conhece a cidade de Arapoti, é uma cidade muito pequena no interior do Paraná. Não tinham tantos atrativos assim. A gente queria ir no quarto dos caras, fazer uma bagunça, fazer uma resenha, fazer uma zoeira. Mas como já tinha passado do horário, nós acabamos pulando a janela para sair do hotel e acabamos sendo pego. E essa foi uma das histórias que hoje a gente conta, hoje a gente se diverte com essas histórias. Na época a gente ficou muito bravo, porque acabamos ficando de fora da final. Isso aí gerou um estresse muito grande no time e na equipe naquele momento. Mas hoje a gente relembra com alegria. Tem outras histórias também, tem uma muito bacana também em Garanhuns, quando a gente foi campeão brasileiro em 1992 também, que o Reinaldo também estava envolvido, sempre o Reinaldo, nas nossas histórias. Mas foram tempos muito bacanas, tempos de ouro ali, onde a gente jogava e ao mesmo tempo se divertia, porque éramos jovens, mas sempre com responsabilidade, sempre sabendo aquilo que a gente queria para o nosso futuro, sempre se dedicando e apostando muito na nossa profissão, que naquela época ali era jogar o futsal. Nesse coração, bate para qual time aqui do futebol brasileiro? O coração é corintiano, muito corintiano, né? Desde sempre, a família toda de corintianos, então o Coringão fala mais forte, fala mais alto dentro do meu coração. Sem dúvida o Sandrinho tem alguma história com o Corinthians. Os torcedores, na maioria das vezes, sempre têm, né? Por isso, o Sandrinho está no quadro Caio na Liza. Quais são as lembranças do Sandrinho, se tratando de Corinthians? Estamos de volta aqui com o Sandrinho, um grande atleta de futsal e hoje professor de futebol. Como já disse, corintiano. Corintiano, então, a gente tem aquelas várias histórias, né? Primeiro, aquela democracia corintiana de Casa Grande, Doutor Sócrates, o primeiro título brasileiro com a Era Neto. E aí, Sandrinho, chega aquele Corinthians de 1998. O que você pode contar para a gente, você como corintiano, e um professor da bola daquele Corinthians? Olha, aquele Corinthians, eu acho que foi o Corinthians que mais marcou, né? Você disse bem, o Corinthians de várias épocas, de várias gerações, né? Marcou em 82 e 83, com a democracia corintiana, os dois títulos do Campeonato Paulista em cima do São Paulo. Depois, aquela primeira conquista do Campeonato Brasileiro inesquecível, né? Com o Neto arrebentando, fazendo gol de tudo que era jeito, de tudo que era lado. Mas o Corinthians de bicampeão brasileiro de 98, 99, marcou, porque eu sempre fui um jogador muito técnico, gosto de times técnicos, times que valorizam o jogo. E aquele time do Corinthians, principalmente do meio para frente, era um time maço, né? E não era só um time maço no papel, era um time maço que quando entrava em campo fazia as coisas acontecerem, faziam os resultados. Não é à toa que o Corinthians ganhou os dois títulos brasileiros, em 98 em cima do Cruzeiro e em 99 em cima do Atlético. Para o nosso inscrito, Sandrinho, então você falou desse meio para frente aqui. Eu lembro que a gente tinha Rincon, Vampeta, Ricardinho, Ricardinho, Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. E na frente ainda vinha... Edilson Capetinha e Luizão. E Luizão. E também um jogador muito importante na reta final que entrava aqui, que era o Dinei, não era isso? Dinei sempre entrando e fazendo os gols decisivos. Aliás, o Dinei foi o único tricampeão brasileiro com a camisa do Corinthians, porque o Dinei fez parte daquela geração de 90, quando o Corinthians ganhou o primeiro título brasileiro. Mas o que me encantava muito, chamava a atenção de todos, era o lado esquerdo do Corinthians ali. O Kleber, lateral, vivendo uma fase esplendorosa. E ele e o Ricardinho ali, por aquele lado esquerdo ali, com o Vampeta e o Rincon. Dois que hoje seriam primeiro e segundo volante, na denominação do futebol atual, mas dois primeiro e segundo volante de muita qualidade, que marcavam, roubavam muitas bolas. E quando tinham a bola para armar o jogo, para fazer a saída de bola do time, faziam com muita qualidade. E aí ainda a gente tinha no meio o Marcelinho, e na frente nós tínhamos o Edilson e o Luizão, que, porra, arrebentando. Então, um timaço do Corinthians, que marcou muito na minha cabeça. Para você que é inscrito no nosso canal, e para quem acompanha os nossos vídeos, olha, é importante, como futebol, nada se cria, tudo vai se reinventando. Então, como disse bem o Sandrinho, hoje que a gente chama de primeiro e segundo volante, no futebol de hoje, a importância desses jogadores não só matarem, e também pisarem na área adversária, fazerem infiltrações. E isso nesse Corinthians, nessa época já de 98, começando com o Luxemburgo, e indo até 2000 já com o Oswaldo Oliveira. Então, já era um time que já praticava um futebol que a gente cobra das equipes nos dias de hoje. Sem dúvida. É um futebol de... Lógico que no futebol, quando você não tem a posse de bola, você precisa se compactar, você precisa correr, você precisa dar combate e ter jogadores de marcação. Mas esse time do Corinthians, principalmente, conseguia aliar isso à parte tática, à parte técnica, principalmente. Eram jogadores, principalmente o Rincon e o Vampeta, que faziam a proteção ali na frente da zaga. Eles eram jogadores que tinham essa força de marcação, mas quando tinham a bola, saiam para o jogo, driblavam, chegavam na frente para fazer gols. Então, quer dizer, é um futebol que a gente gostaria de poder estar vendo hoje, né? A marcação é importante? É importante. Mas a gente precisa ter marcadores que, quando tenham a bola, saibam sair para o jogo, saibam jogar e saibam armar os seus times. No meio de campo, é onde se ganha o jogo. Sandrinho, para terminar, você como bom corintiano, qual o teu ídolo de todos os tempos? Sócrates, Marcelinho, dessa geração, neto do primeiro campeonato brasileiro, nenhuma das opções que eu citei aqui, quem seria o teu grande corintiano aí no teu coração? O Corinthians teve grandes idos, né? Que nem o Marcelinho Carioca, talvez tenha sido um dos maiores vencedores com a camisa do Corinthians. Vibrei e comemorei muitos títulos com o Marcelinho Carioca em campo. O neto foi muito importante na primeira conquista do brasileiro, em 1990. O Corinthians jamais tinha ganho brasileiro, então aquilo marcou muito. Mas eu acompanho o Corinthians desde muito cedo, desde pequeno, ia muito aos estados com o meu primo e o meu ídolo corintiano, aquele que me marcou por ser um jogador completamente diferenciado, um cara inteligente, um cara técnico, um cara acima da média, que infelizmente hoje não está mais entre nós, foi o grande Dr. Sócrates. O grande Dr. Sócrates, com certeza, um jogador diferenciado dentro e fora de campo. Sandrinho, obrigado por estar aqui conosco, por passar o teu conhecimento para quem nos acompanha e tenha certeza que somos grandes admiradores da sua carreira. Muito obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer poder estar aqui com vocês e estamos juntos, rapaziada. Um abraço, gente. Estejam sempre conosco. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.